Na última terça-feira, a primeira-dama do município de Mucuri, Lucimara Souto de Souza Figueiredo, e a secretária municipal de assistência social, Vanessa Porto, estiveram no Lar dos Idosos de Mucuri. O lar é uma instituição privada, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1997. Na visita, a primeira-dama conheceu a estrutura da instituição, conversou com os idosos e ressaltou a importância da Associação Pastoral da Caridade, Lar dos Idosos de Mucuri. Lucimara e a secretária Vanessa Porto fizeram a entrega de mantas que foram arrecadadas em prol da campanha do agasalho. A gente fica aqui feliz, né, quando vê essas ações, então eu quero parabenizar aqui a primeira-dama de Mucuri por essa ação. Tá frio, então, muito bem pensado nessa campanha aí.